E aí pessoal, tudo tranquilo? Bem-vindos a Imperial Station, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E dessa vez, vamos continuar aí a fan-made que eu tô escrevendo sobre o universo paralelo alternativo do Fallout, certo? Sobre a América do Sul, que é o Projeto América, beleza? Hoje a gente vai estar dando prosseguimento à história do Brasil Então, antes de começar o vídeo, vale um adendo, um pequeno adendo, um pequeno aviso Esse vídeo não tem nenhuma ideologia política e não, basicamente, quer ofender nenhuma pessoa Seja de um lado político ou de outro Isso é só uma história sem viés político, só realmente pra gente se divertir, pra gente se entreter, certo? Então, unicamente, 100% como entretenimento, não quer passar nenhum viés político e nenhuma mensagem oculta a quem tá assistindo, beleza? Também vale dizer que os personagens, no caso, que serão usados aqui nessa fan-made Alguns da vida real serão modificados e utilizados nessa nova alternativa de um jeito diferente Com histórias diferentes sobre eles, certo? Então, espero que vocês não estranhem muito Então, sem mais delongas, vamos pra história No final de 1990 e começo de 1991, os grandes líderes do governo comunista Prometeram a rápida estabilização do país e várias concessões de poder Tudo com o objetivo de manter-se no poder do país e evitar uma guerra civil Vários dos melhores oradores do governo foram responsáveis por fazer propagandas pro governo Seja para a pacificação do país ou para expor os novos planos econômicos para o Brasil O primeiro passo do governo seria prender vários dos políticos que foram expostos por corrupção Logo em seguida, uma nova reforma agrária seria feita Essa segunda reforma afetaria menos os grandes proprietários de terras E devolveria as antigas terras roubadas Focando mais em terras menos povoadas e sem produção para serem distribuídas O governo agora passaria a comprar terras e produção dos grandes proprietários Seja com dinheiro ou com favorecimentos, como prioridade em transportes, como o trem ou redução de impostos Essas terras e alimentos seriam também distribuídas para a população mais pobre O antigo imposto de 20% sobre a produção ou renda seria diminuído para 15%, sendo 10% para o Estado e 5% destinado a doações Novos projetos de infraestrutura também seriam construídos em todo o país Grande parte deles utilizaria mão de obra prisional semi-escrava Os antigos escravos que simplesmente foram raptados por nada seriam libertos Mas a mão de obra escrava ainda seria utilizada, dessa vez, na forma de criminosos ou prisioneiros de guerra Os membros que sobreviveram das milícias inimigas seriam perdoados com a promessa de que não criassem mais agitações contra o governo Em relação ao governo, nada mudaria muito Ele ainda seria composto 100% por membros do Partido Comunista As eleições seriam realizadas no estilo chinês, com o líder do país sendo escolhido pelo partido Economicamente, o país continuaria a ser embargado pela maioria dos países capitalistas Tendo então como principais parceiros a China e a União Soviética Várias das milícias que já estavam sendo formadas contra os comunistas seriam apaziguadas com bônus econômicos para seus membros Os comunistas não esperavam que só isso fizessem com que eles se dispersassem ou mudassem de ideia sobre o governo Mas o grande esforço em propaganda acalmaria os ânimos e compraria tempo para o governo A própria moral dos milicianos já estava baixa, mesmo com todos os problemas que o governo comunista havia causado As pessoas só não queriam que mais sangue fosse derramado por algo que possivelmente pudesse ser evitado e consertado Tudo que o governo comunista queria era tempo e tudo indicaria que eles haviam conseguido Três anos com certa estabilidade se passariam O governo conseguiria manter os serviços básicos do país funcionando Alguns até seriam melhorados Nenhum grande escândalo de corrupção seria descoberto neste período E os benefícios sociais seriam mantidos pelo governo Aumentando a qualidade de vida dos cidadãos, principalmente dos idosos A economia, em grande parte, se manteria igual Com o agropecuarismo significando 80% da receita Com a extração de minerais e alguns poucos complexos industriais Completando o resto O país também não veria uma agitação social nestes três anos Se mantendo calmo e pacífico internamente O serviço de doações que o governo comunista criou Se provaria uma das medidas mais assertivas do governo Elas não seriam tão custosas e manteriam parte da opinião pública favorável Além de salvar várias famílias em situação de extrema pobreza Normalmente, as doações eram em forma de terras, comida ou bens Com eletrodomésticos e utensílios básicos O governo colocou uma medida de congelamento de preços Para que nenhum produto fique tão caro como antes Uma medida que inicialmente seria benéfica Mas traria graves consequências à economia Outra medida visando curto prazo Seria a impressão de dinheiro Para financiar novas obras públicas Esta medida se provaria um fracasso para o futuro do país O grande problema para os comunistas Ficaria evidente no próximo ano Em 1995 Ficou claro para o partido Que a economia brasileira não estava tendo um grande declínio Com a queda de 0,3% ou 0,6% A depender do ano Mas independente do que o governo tentasse A economia não melhorava Parecia que a agropecuária só poderia sustentar o país até um certo ponto E a falta de alternativas econômicas Parecia sufocar o país Os investimentos estrangeiros ficariam mais escassos do que nunca E a própria população não podia tentar empreender por conta própria Já que o estado tem um controle sobre toda a economia Vendo essa situação difícil e com medo de sair perdendo Os países estrangeiros, incluindo a Rússia e a China Retirariam seu capital do país E cessariam novos investimentos Este ato seria um golpe terrível para o país Não só piorando a situação interna Mas também a visão internacional que o Brasil possuía Com um caso peculiar acontecendo Quando o presidente dos Estados Unidos Disse em uma entrevista Que o Brasil era um país patético E indigno de qualquer atenção do cenário internacional Após esses incidentes O comércio com o exterior Que já era pouco Ficaria ainda mais fraco Estes eventos seriam sentidos quase que imediatamente na economia Com a moeda brasileira voltando a não valer nada internacionalmente E internamente A inflação voltaria a atingir patamares gigantes Desta vez A situação nas lojas era diferente Antes havia tido uma escassez Mas atualmente era o contrário Pois ninguém teria dinheiro para comprar nada Logo Os índices de criminalidade disparariam E o governo Em uma medida desesperada Se apropriaria dos bens das lojas Com o intuito de distribuí-los para a população Como uma última medida Para conseguir apoio para a causa Ninguém Ficaria feliz com isso As milícias Que até então estavam pacíficas Começaram a organizar protestos Roubar Vandalizar E destruir infraestruturas Tudo para desestabilizar ainda mais as cidades Além de criar sentimentos de raiva Em toda a população Em abril de 1995 Após três meses de caos Todos os sistemas básicos E essenciais Colapsariam mais uma vez E a população nunca ficaria Em um estado tão precário Como agora Os que ainda tivessem Alguma condição E não estivessem mais interessados No país Sairiam Mas os que ficassem Acabaria por em sua maioria Passar fome O que os deixariam Sem opção A não ser roubar Ou participar das várias milícias Contra o governo Um mês depois Em 13 de maio De 1995 O exército brasileiro Também colapsaria Com os soldados Se dividindo por ideologia E se juntando A luta com as milícias Os soldados Que se manteriam Leais ao governo Teriam a difícil tarefa De tentar manter O mínimo controle E trazer de volta Estabilidade nas cidades Algo que eles Não conseguiriam fazer Sem alternativa E vendo que não conseguiriam Manter o controle Os soldados comunistas Se concentrariam Na defesa Da capital do país Em janeiro De 1996 O Brasil Estaria no ponto Mais baixo Em toda a sua história Com o país Sendo dividido Entre as milícias E até mesmo Algumas organizações Criminosas No controle De certas partes Do país Que no geral Seriam nove partes Cada uma Com uma ideologia E regras diferentes Esta situação De caos completo Se estenderia Se estenderia Por mais um ano E em 1997 Tudo parecia Estar perdido E tudo indicava Que o Brasil Como um país soberano Acabaria Seja por uma possível Invasão De seus vizinhos Já que em grande parte Na universidade de economia De Viena Sua chegada Seria clandestina E furtiva Para evitar Os dedicados A uma missão A uma missão secreta De alguns membros Proeminentes Dessa milícia Incluindo Enéas O objetivo Seria conseguir apoio Para um novo golpe Que restauraria A ordem no Brasil Seja na forma De financiamento Pré E após o golpe Ou na forma De equipamentos militares E suprimentos Em 20 de julho O grupo tecnocrata E nacionalista Começaria a agir Operando a partir Do Rio Grande do Norte Usando táticas militares Planejadas com antecedência Para tomar o território O mais rápido possível E acabar com os grupos inimigos Com um mínimo de baixas Táticas que visavam A velocidade das operações A destruição de infraestruturas E infiltrações inteligentes Se provariam bem sucedidas Contra os inimigos Mal organizados do Nordeste E em pouco mais de um mês O grupo controlaria Toda a região E começaria a planejar Seus próximos avanços no país Não só militares Como também econômicos A nova facção Aprenderia com os erros Do passado E não estariam dispostos A cometê-los de novo A nova facção Cujo agora tinha controle De todo o Nordeste brasileiro Seria batizada De Estados Tecnocratas Do Brasil Seu líder declarado Seria Enéas Carneiro Mas cada ala da facção Teria um líder específico Responsável por ela Com o objetivo De facilitar os processos Da máquina do Estado A facção Seria declaradamente Nacionalista Liberal E Tecnocrata Mas não tomaria um lado Como esquerda ou direita Pois como eles próprios diziam O objetivo do grupo Era restaurar a união Do país E oferecer condições melhores Para todos Independente da ideologia Ou condição social O que era óbvio Para a população É que esse grupo Não seria pacífico E lutaria para conquistar O resto do país O que não era óbvio Era o que eles fariam Caso tivessem sucesso Ou como eles iriam pagar Por toda a ajuda Que conseguiram Mas como o sentimento Geral da população Quase qualquer coisa Poderia ser melhor Do que os governos Atuais Então é isso galera Vou estar encerrando Esse vídeo por aqui Nesse vídeo A gente encerra O arco Do governo comunista E no próximo A gente começa O arco De um novo governo Esse novo governo Eu ainda vou escrever Bastante as características dele Vou escrever Sobre os líderes Proeminentes do partido Que não vão ser só um Certo Coloquei o Enéas Como uma figura Principal Mas como propaganda De certa forma Porque ele é uma pessoa Que já existiu Na vida real Certo Então é só como uma base De liderança Porém Vão ter vários outros líderes De cada ala Do governo Que eu vou estar escrevendo E criando informações Sobre eles Beleza Então Por enquanto é isso galera Muito obrigado a todos Que assistiram o vídeo até aqui Digam aí nos comentários Qual é a opinião de vocês E lembrando que esse vídeo Não tem nenhuma ideologia Certo Essa história É só pra entreter E Realmente não tem nenhum Viés político Vindo da minha parte Aqui nessa história Certo Então é isso rapaziada Muito obrigado a todos Que assistiram E Até o próximo vídeo Valeu